O desenvolvimento dos novos materiais, a gente tem o objetivo de obter materiais mais resistentes, materiais que tenham reduzido os seus efeitos tóxicos, de preferência nenhum, e que tenham mais eficiência, possam, por exemplo, liberar um fármaco lentamente, e assim eu não desperdiço, liberando tudo de uma vez, mas só aquela quantidade que o corpo pode absorver naquele momento e tornando assim também o efeito de um remédio que a gente toma mais duradouro. Então o objetivo de desenvolver esses materiais é o desenvolvimento da nanotecnologia, eu vejo justamente como o aprimoramento e o desenvolvimento desses materiais. Os materiais, eles podem ter aplicações para se produzir, por exemplo, vacinas, quando a gente quer encapsular um medicamento, ou qualquer princípio ativo, seja tanto na parte farmacêutica como de cosméticos. A indústria alimentícia também, porque tem moléculas que ajudam, por exemplo, se você quer reduzir o colesterol, que tem um produto da Danone, aqui no Brasil eu nunca vi esse produto, é um iogurte chamado Danacol, que na Europa é comum, e lá está escrito assim que ele ajuda a controlar o colesterol. E lá tem uma molécula que é justamente uma estrutura igual a essas que eu tenho estudado aqui, que eu estou fazendo as minhas análises, que ele interage com o colesterol. Então, quando você tem colesterol ali naquele meio, o colesterol tende a entrar nesses agregados.